Um pleito nosso, um pleito de patrocínio, nós já apresentamos a deputada, ela vai inclusive ouvir isso também dos bombeiros, nós temos hoje em patrocínio o Pelotão, é um sonho nosso transformar esse Pelotão em companhia para que a gente possa ter mais estrutura, agora que aquela área onde era o antigo CEASA de Minas foi doada ao comando do batalhão de patrocínio. Então ali nós temos área, a prefeitura se dispõe a fazer mais estrutura para acomodar a companhia que vai ser criada aí do bombeiro militar. Obrigado, Chico.